Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Olha! O menina, sei que tu gosta das bebidas que o bonde compra, não queria ficar comigo porque os trajes é de bandido. Tava liso, não tinha nada, a meiota era emprestada. Sou um pobre, moleque sonhador, mas o mundo girou e olha só como que eu tô. Comprei o Robocop e as naves eu tô lançando. A casa pra coroa é o que eu tô conquistando. Eu vou seguindo em frente, no caminho adiante, conquistando o progresso na vida de iniciante. O menina, sei que tu gosta das bebidas que o bonde compra, não queria ficar comigo porque os trajes é de bandido. O menina, sei que tu gosta das bebidas que o bonde compra, não queria ficar comigo porque os trajes é de bandido. Tava liso, não tinha nada, a meiota era emprestada. Sou um pobre, moleque sonhador, mas o mundo girou e olha só como que eu tô. Comprei o Robocop e as naves eu tô lançando. A casa pra coroa é o que eu tô conquistando. Eu vou seguindo em frente, no caminho adiante, conquistando o progresso na vida de iniciante. O menina, sei que tu gosta das bebidas que o bonde compra, não queria ficar comigo porque os trajes é de bandido. DJ Ruivo, é o fenômeno, o terror dos modinhas. O menina, sei que tu gosta das bebidas que o bonde compra, não queria.